Vocês têm imagens deste veículo bastante danificado. Acidente de trânsito, rodovia João Secon, que liga Indaiatuba ao distrito de Cardeal. Bem, a polícia militar, como vocês estão vendo as imagens, já está pelo local, né? Vocês veem aí as viaturas e acompanham o momento em que o helicóptero Águia se aproxima para atender uma das pessoas que ocupavam este carro. Acompanhe. O atendimento foi feito pelo corpo de bombeiros, também pelo serviço de ambulância de Indaiatuba. Uma pessoa com dores na coluna cervical também, em outro ponto na lombar, está sendo estabilizado e ele será levado para o Hospital de Clínicas da Unicamp no chamado Voo pela Vida. Vocês estão acompanhando aí todo esse trabalho e agora vão acompanhar o momento em que o helicóptero Águia decola da rodovia João Secon, próximo à Fazenda Espírito Santo ao Aterro Sanitário de Indaiatuba, no chamado Voo pela Vida até o Hospital de Clínicas da Unicamp. O que chama atenção é que a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, mas até agora familiares não estiveram na delegacia, pelo menos até hoje, pela manhã, terça-feira, para registrar a ocorrência de acidente de trânsito com vítima. Vamos aguardar mais um pouco para saber exatamente o porquê da não presença, já que uma pessoa foi socorrida pelo chamado Voo pela Vida, pelo Águia da Polícia Militar, que fica baseada no Ninho das Águias ali no Jardim do Trevo e Campinas. Vocês estão revendo as imagens deles aproximando do local do acidente, deixando o local com uma das vítimas, mas até o momento não se tem o boletim de ocorrência aí na delegacia central de acidente de trânsito com vítimas. Então, aparecendo, nós vamos até a Polícia Militar para ver o talão de ocorrências, já que a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. Com imagens no domingo dele, Rodrigo, nosso Falcon e agora o Nenê, Rubinho Queiroz para o programa do Rubinho.